Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Até hoje era Júnior e Raquel De hoje em diante são uma só pessoa, uma só história Já não são dois corações, mas um só coração Unido pela bênção do Senhor Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar E se vocês procederem assim, não tenho dúvida Que vossos cabelos ficarão brancos um ao lado do outro Se vocês procederem assim, não tenho dúvida Que logo mais daqui uns anos vocês estarão celebrando Bodas de ouro, 50 anos de casa Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu, vou ver os seus olhos Brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te temer É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender A presença de Júnior em sua vida Raquel Não deve ser um sinal de preocupação De angústia Não, deve ser um sinal de alegria Um ombro de fato amigo Para aliviar todas as dificuldades que a vida vos colocar A presença de Raquel em vossa vida Júnior Não deve ser um sinal de preocupação Um peso em vossa vida Mas deve ser sobretudo uma alegria Pois daqui pra frente Tudo aquilo que Vos apresentar A vossa frente Deveis partilhar com a pessoa Que Deus colocou em vossa vida Não deve ser um sinal de alegria E não deve ser um sinal de alegria 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 Não deve ser um sinal Vos hará uma alegria Oh, you too Don't forget me I think I will remember you to say Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it hurts instead